Quando uma estrela cai no escurão da noite E um violeiro toca as suas mágoas Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados E brilham neles estrelas de um sertão e um luaral Quando um amor termina perdido na esquina E um violeiro toca a sua senhora Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos E brilham neles lembranças dos amores esquecidos Quando um amor começa, nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, a viola, o violeiro e o amor se toca Quando o amor começa, nossa alegria chama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, a viola, o violeiro e o amor se toca Quero chamar meu parceiro e amigo de homenageado Renato Teixeira, vamos cantar uma música Aquela que saiu mais rápida na nossa vida Aquela que nem foi nossa, foi presente de alguém muito lá em cima Que veio muito pronto isso Foi tempo de fazer um cafezinho e ela estava pronta É, não tinha nem descido embaixo daquela meia Exatamente Pois é Vamos cantar uma música que é assim Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe Só levo a certeza Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Com nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder se rir É preciso chuva pra florir Isso que seguir a vida seja simplesmente Com perder a marcha e ir tocando em frente Com um velho boiadeiro levando a boiada Com um velho boiadeiro levando a boca e ir tocando em frente Com um velho boiadeiro levando a boca e ir tocando em frente Com um velho boiadeiro levando a boca e ir tocando em frente Com um velho boiadeiro levando a boca e ir tocando em frente Cando devagar, porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs Com sabor a ser Com sabor a ser